Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer um unboxing pra vocês, um unboxing muito especial porque hoje eu vou abrir o meu presente de amigo secreto, eu participei de dois amigos secretos e um foi o Hello Christmas, que eu também fiz unboxing, e mais outro com alguns outros booktubers quem me convidou pra participar desse amigo secreto literário foi a Mayara do canal Estante Cósmica e eu aceitei, e hoje eu recebi o meu presente, não vai ser só do amigo secreto, tá? porque eu vou fazer o unboxing hoje do presente que eu ganhei, de outro livro, e quando chegar outra caixa eu gravo também então vamos lá, bom, então vamos lá, eu vou abrir a caixa pra descobrir que livros tem aqui e quem é meu amigo ou minha amiga secreta, vamos lá ai gente, ela mandou na embalagem de presente, que bonitinho ai, eu não mandei o meu presente na embalagem ai, agora fiquei um pouquinho mal dois livros, ai, ela comprou dois ai gente, dois livros, meu amigo comprou dois deixa eu ver o que tá escrito no bilhetinho fiquei curi... fiquei curiosa pra ler essa série se você quer o terceiro, deve ser bom espero que goste de Helena ai Helena, muito obrigado terceiro, eu pedi o terceiro eu pedi, na verdade, eu pedi dois terceiros livros de duas séries deixa eu ver o outro bilhetinho da outra série da outra série, ou do outro livro espero que aproveite esse livro abraços de Helena ai Helena, muito obrigado muito obrigado, nossa, muito obrigado mesmo nossa, gente, olha que coisa mais caprichosa ela mandou os dois embalagens de presente eu não mandei meu presente na embalagem ai, agora fiquei um pouquinho mal vamos lá nossa, eu nunca vou jogar essas embalagens aqui fora eu nunca tinha, nunca tinha vou abrir, vamos lá vou abrir aqui, ó pra gente ver o presente que minha amiga comprou pra mim ai Helena, muito obrigado, viu muito obrigado mesmo primeiro livro aaaah a senhora dos mortos essa aqui é uma série de zumbi que eu já li três livros dessa série o elevador 16 o primeiro que é vale dos mortos e também batalha dos mortos e agora senhora dos mortos que é o próximo que eu tenho que ler então eu botei lá na minha lista pra ganhar e ela me deu agora eu posso continuar a série ai Helena, muito obrigado muito obrigado mesmo eu amei e o outro livro acho que agora eu sei qual que é esse aqui deixa eu guardar o bilhetinho vou abrir aqui, ó ai gente, olha e a Amazon tem um capricho, né porque eles botam uma fitinha preta aqui, né muito, muito legal muito caprichoso o outro livro é aaaah silêncio das águas da Brittany C. Cherry eu já li o primeiro e o segundo livro dessa série aqui dos elementos e agora vou ler o terceiro, né o próximo que eu preciso ler eu pedi duas eu botei lá na minha lista, né duas continuações então ela me deu as duas continuações que eu preciso ler então estou muito, muito feliz mesmo Helena muito, muito, muito obrigada muito obrigada mesmo eu amei os presentes amei de verdade muito obrigada mesmo bom gente esse foi o unboxing do Amigo Secreto agora vamos para o outro livro que eu vou abrir aqui com vocês se eu tirar a nota fiscal ah, eu comprei mais quatro ou cinco livros que eu vou abrir nesse vídeo aqui também só que eu vou abrir outro dia porque eles vão chegar mais daqui uns quatro ou cinco dias só então eu vou abrir esse aqui é um livro gente esse aqui é um livro que eu sempre quis sempre, sempre, sempre só que estava sempre muito, muito, muito caro dessa vez estava com uma promoção imperdível né aí eu comprei ai abri ai meu Deus era um sonho Lady Killers ai gente como eu queria esse livro eu queria muito mesmo Lady Killers nossa maravilhoso esse livro olha que coisa mais linda eu pegava ele na mão ficava olhando e babando nele mas eu sempre achava muito caro dessa vez eu peguei uma promoção que eu paguei trinta e dois reais nele e quando eu vi que ele estava por trinta e dois reais na Amazon ai eu não resisti tive que comprar nem sei se o livro é bom ou não mas ele é a coisa mais linda deste mundo gente que coisa mais maravilhosa olha isso ele tem o corte preto ele tem esse tom de rosa lindíssimo maravilhoso e a fitinha dele é daquele Criminal Criminal Scene linda ai gente esse livro é maravilhoso esse livro é maravilhoso bom por enquanto é isso amanhã amanhã não amanhã quando chegar as outras caixas eu abro com vocês bom gente chegaram mais essas caixas aqui pra mim e o que acontece se eu for esperar pra me arrumar e abrir tudo me arrumar e tudo mais pra depois abrir esse unboxing não ia sair nunca então eu resolvi terminar ele assim só abrindo as caixas realmente sem aparecer essa compra aqui eu fiz no Submarino e comprei alguns livros que eu realmente queria muito foi uma compra só mas veio assim tudo separado porque se eu não me engano dois vieram de loja diferente só entregue pelo Submarino alguma coisa assim aqui tem dois livros o resto tudo é caixinha com um livro só mas foi toda uma compra só que eu fiz no Submarino e vamos lá vou abrir todos esses livros com vocês e tá sem nota fiscal aqui do lado de fora então vai ser uma surpresa pra mim também qual livro tá em cada caixa né vamos lá vou abrir primeiro esse aqui que tá num saquinho diferente tá difícil tá difícil aqui tá grudado peraí ai gente eu queria muito 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 mesmo esse livro calma que tá difícil de sair daqui de dentro tutupom é o livro sem lógica para o amor vou botar aqui mais pra trás acho que tá com muita luz né é o livro da Tracy Garves Graves pra quem não sabe o livro na ilha da mesma autora é um dos meus livros favoritos e daí a editora jangada lançou esse livro aqui dela né só tem esse o na ilha e mais esse aqui lançado aqui no Brasil então eu comprei porque eu simplesmente amo a escrita dessa autora daí quando eu vi que ia sair esse livro aqui eu resolvi comprar ó dei um zoom aqui pra vocês conseguirem ver a capa dele não veio com nota então vai aparecer aí na tela o quanto que eu paguei nele que eu realmente não me lembro acredito que foi uns 30 e pouco eu acho uns 32 ou menos não sei mas essa capa aqui é maravilhosa eu adorei a capa olha que coisa mais linda e é isso sem lógica para o amor da Tracy Garves Graves pela editora jangada a escrita dessa autora é maravilhosa bom agora vamos começar com umas caixinhas vou abrir aqui com vocês um livro aqui dentro ai gente eu queria tanto esse livro meu Deus eu queria demais esse livro aqui aaaah olha bom dia a verônica do Rafael Montes da Ilana Casoy né acho que era Andrea Kilmore se eu não me engano quando o livro saiu por um pseudônimo o que acontece esse livro aqui ele saiu a série da Netflix né então eu fiquei muito 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 interessada mesmo em ler esse livro ele é lindíssimo tem o corte preto olha que coisa mais linda gente deixa eu tirar o plástico aqui com vocês e eu só li um livro do peraí tô com medo de furar aqui o negócio estragar o livro inteiro eu só li um livro do Rafael Montes que eu gosto bastante que foi Jantar Secreto e agora eu quero ler o Bom Dia Verônica e bom gente não tem nem o que dizer né Dark Side edição lindíssima corte preto a lombada é assim em vermelho coisa mais linda do mundo e é um livro maravilhoso né nossa é perfeito deixa eu ver quanto eu paguei nele eu paguei nele R$32,90 acho um preço justo porque é um livro da Dark Side de capa dura então valeu a pena terceira caixinha vamos lá ai gente olha o que que é calma caiu a nota a Rainha do Nada da Holly Black terceiro e último livro da trilogia esqueci o nome da trilogia gente mas é do Príncipe Cruel o que acontece esse livro aqui ele tava na pré-venda com aquele kit com pôster e tal acho que por R$50 se eu não me engano ai falei ai quer saber eu nem li o segundo ainda falei ai não vou comprar não só que quando eu vi que ele tava mais barato né e sem o pôster e tal que eu nem uso essas coisas eu nem uso como decoração por exemplo então falei ai quer saber eu vou comprar sem o sem o sem tudo né sem o pôster e tal sem o kit mesmo só o livro simples e comprei também na pré-venda só que só o livro né nesse aqui eu paguei R$33,90 um preço justo assim porque é um livro lançamento então agora eu tenho uma trilogia completa ele é um livro bem fino ó e enfim é um livro simples tem um mapa aqui dentro ó e agora minha trilogia da minha trilogia do Príncipe Cruel né é o Povo do Ar se eu não me engano o nome dessa trilogia ou tô enganado não sei e enfim tá aqui A Rainha do Nada esses aqui são os dois primeiros livros ó os dois primeiros livros já li O Príncipe Cruel em breve vou ler O Rei Perverso depois vou ler Rainha do Nada próxima caixinha penúltima caixinha vamos lá vamos abrir aqui vamos ver que livro que é eu já não lembro gente faz tanto tempo que eu comprei ai eu queria muito esse livro Daisy Jones and the Six da Taylor Jenkins Reid eu li o livro Sete Maridos de Evelyn e Hugo dela acabei de ler na verdade foi a minha última leitura enquanto eu tô gravando esse unboxing eu simplesmente amei 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 o livro amei demais e daí eu resolvi comprar isso aqui porque todo mundo diz que isso aqui também é incrivelmente maravilhoso então já comprei gente já quero ler tudo dessa mulher a escrita dela é simplesmente maravilhosa Daisy Jones and the Six esse aqui eu paguei não lembro quanto eu paguei ah peraí anota aqui paguei 27 reais ele tava na promoção na Amazon por 22 se eu não me engano na Black Friday mas aí eu nem comprei eu nem ia comprar nada só que daí do nada eu resolvi comprar isso é assim bem inconstante paguei 27 reais nele já quero ler em breve porque eu amei a escrita dela é incrível mesmo agora vamos para a última caixinha que tem dois livros vamos lá a última caixinha gente vocês acreditam que eu nem lembro quais foram os livros que eu comprei sei lá acho que eu fiquei tanto tempo parado com os livros parados aqui pra fazer unboxing que eu simplesmente esqueci vamos lá nessa caixinha veio o livro Ex Patriotas e Joyland do Stephen King esse aqui eu comprei porque ele tava numa promoção tava bem baratinho os livros do King e do Submarino deixa eu ver quanto eu paguei nele o do Stephen King eu paguei 20 reais e 30 foi isso? 20 reais e 30 centavos bem baratinho mesmo porque geralmente os livros do King são bem caros né gente e daí como ele como esse aqui tava super baratinho gente ele é muito fino como ele tava super baratinho eu resolvi comprar amei 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 bem baratinho mesmo essa capa é lindíssima eu acho essa capa muito linda e muita gente gosta muito desse livro e por último o último livro desse unboxing é o livro Ex Patriotas do Peter Klein o que acontece? esse aqui gente é o segundo livro dessa série dos ex-heróis e o que acontece? eu tenho o primeiro e o segundo livro eu comprei o primeiro livro numa feira e acho que eu comprei o terceiro livro na Bienal então ficou faltando o segundo livro por isso que eu ainda não comecei essa série que é uma série de zumbi com super-heróis mistura aqui Os Vingadores encontram The Walking Dead uma batalha épica então é um livro que fala de zumbis e de super-heróis então eu só não comecei ainda porque eu não tinha o segundo dá meio aquele toque tipo vou começar a ler mas não tenho o segundo livro enfim então tá aqui comprei esse aqui que é o segundo livro pra eu poder começar a ler essa série esse aqui eu paguei R$19,95 foi bem baratinho então foi isso então gente foram esses os últimos livros que eu comprei e agora essa aqui foi minha última compra do ano foi isso espero realmente que vocês tenham gostado do unboxing um beijo e até a próxima tchau